Música Fala galerinha do Youtube, beleza? Foxx falando E sejam bem vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Mega Man Battle Network 2 E galera, no último episódio a gente conseguiu derrotar o Magnet Man e o operador dele Que tinha comprado uma passagem só de ida pra um inferno porque o avião ia cair E ele ia morrer junto também, um cara bom pra danar E demos a ele uma passagem só de ida pra cadeia Então agora Vamos por aqui, agora a gente tem que... Não sei nem se tem mais alguma coisa pra gente fazer nesse aeroporto, mas eu acredito que não Tá, a gente apresenta o passaporte Não, olha, o que? Aí, aí, olha o cara indo aí, indo pra... O Chilindró Por aqui Me perdoe Faça esse cara caminhar Ai, caramba Faça esses ossos caminharem, né? Começa a se mexer Mabre coitado É, vamos lá, Alan Vamos voltar pra casa e falar com o pessoal É, vamos avisar eles que voltamos E depois eu tenho que entrar ali naquele lado E ver se eu podia entrar naqueles computadores E ver se eu podia entrar naqueles computadores Não foi legal Porra nenhuma Não Não E ver se eu vou entrar no direcional do controle de Playstation 2 É meio diferente Nossa, já voltou? Como foi sua primeira viagem pra outro país? O serviço Lan, então, pra honrar sua volta Você trabalha na Eutopia Você teve trabalho Mandou bem Ai Nossa, cara Eu tô sem É bom ver você de volta Tenho certeza de descansar Bom, já que assim a gente vai precisar Eu acho que Sei lá Acho que ela vai precisar E dormir agora Bem-vindo de volta É bom ver você depois de uma viagem tão longa Já falou pros seus amigos que estão em casa? Eles estão preocupados Vai dizer a eles que Você voltou E depois volte pra dormir Você deve estar exausto Já fiz isso Vamos lá Quer dizer A gente chegou aqui Acho que era o que? Nove Sete e meia? Nove e meia? Sei lá Isso meio que não fez sentido na minha cabeça Já que Bom, é de manhã, cara Não acredito que ele não dormiu Mas tudo bem Vai dormir até o dia seguinte de novo? Cara, vai dormir quase 24 horas Parece eu quando tava na faculdade Quando tava na faculdade não Quando eu tava tendo aula Porque agora Esquece, vai, esquece Vão lá Várias horas depois do sequestro Incluindo o sequestro do avião Os atos diz da gospel estão aumentando Temos que achar o quartel general E eliminá-los logo Doutor Ikari Não tivemos um já faz um tempo Estranho Terremotos são controlados pelo sistema ambiental Que? Os caras controlam a porra do terremoto Mano Eu achei que isso era pra ser um mundo Caralho Até me senti mal agora Enfim Um aviso de emergência O que diz aí? Desastres em grande escala em Umland e Netopia Enchente em Umland e radiação UV intensa em Netopia Mas o que? Estranho Isso não tá certo É claro que não Os desastres estão piorando O que? Que diabos tá acontecendo? Esse último terremoto foi dos grandes Faz uma eternidade desde que tivemos um Me deu um baita susto também Lan, tem uma mensagem Ele já tá olhando É da mail Me pergunto o que está acontecendo Eu vou abrir Eu estava na internet quando aconteceu um terremoto Eu não consegui tirar a road lá O que eu faço? Perdi todo o contato Eu acho que ela está em Umland em algum lugar Se alguma coisa acontecesse com ela eu Lan, eu vou Eu tenho que achar a Roll Espere, acalme-se, Mega Man Roll se perdeu em Umland Então Ok, vamos dar uma olhada na rede Ih, outra mensagem Será que temos duas? Não só essa Ah, legal Obrigado por resolver o... O incidente com o sequestro do avião Por favor, aceite esse... Posse livre da nau em nosso nome Vamos tomar medidas para prevenir incidentes futuros O avião está sendo consertado no aeroporto de Dan City Durante esse período estará à disposição para visitantes Em exibição para visitantes Esperamos que você nos agradeça com sua presença novamente Blá, blá, blá O escassachê E é isso aí Falei que precisava pegar um... Que a gente ganhava um passe Para pegar o avião Eu lembro Eu lembro que foi uma das coisas que eu fiz Não sei porquê, mas eu fiz Bom, a gente tem que ir para a rede de amuland Não é muito difícil Nós vemos o mundo na base 0 e 1 É por isso que odiamos incertezas Ah, isso eu já falei já Beleza Eita, carai Isso aqui é um trocadilho, né? Mega Man é forte o bastante para quebrar esse tigelo Vai ser um belo trocadilho aí plantar Gelo branco parece ser mais frágil que gelo colorido Talvez você possa quebrá-lo dando um soco Mas eu não se afojo o bastante Claro Claro Vocês tinham dúvida? E justamente uma das maiores pragas desse jogo Piso de gelo Ah, tomar tudo no seu estoba Eu fui tão rápido que não deu nem tempo Para o bichinho se esconder lá Vai ficar no modo fusão dele lá no modo Eita, carai Tem um gelo amarelo ali Esses bichinhos Os metovers O metovers são dois Quando você bate nesse Enfim, é Quando Eles não estão atacando Os V2 e V3 Eles se escondem Então a melhor coisa que você tem a fazer É tentar dar um golpe É... Inicial neles Deixa eu ver aqui O que é esse gelo? Parece que está emitindo alguma coisa muito Muito perigosa Eu tenho a sensação de que deveria ser removido imediatamente Alguém com conhecimento científico deve saber como Mas eu não posso fazer isso Tá, então a gente tem que quebrar o gelo amarelo e o gelo azul Bom, existem uns trocadilhos aqui Preciso achar o negócio pra abrir isso aqui também Nossa E esse gelo, cara Tem até meio que um trocadilho escondido aí Por quê? É... Quando uma máquina trava Em inglês Se diz que ela congelou Freezy Então a rede meio que está congelada É um negócio bem... A gente já teve esse problema Lá no Battle Network 1 De... Uma rede congelando Apesar de que a gente teve que se logar dentro de um bebedouro Aquilo foi meio bizarro Mas olha aqui Tem algo aqui? Tem Porra nenhuma Mais um vírus Nossa Nossa, velho A minha situação Caralho Olha o estrago Olha o estrago Opa Opa Se prepara Vocês vão tudo peidar agora Essas filhas da puta Tomei 150 de dano Pra um hit de um bichinho bosta Nossa Dois hits agora Bom Pelo menos Recuperei o HP De uma das lutas, né? De um dos hits Que diacho Pera aí Tuff Bunny Eu já estou mais do que acostumado a encarar Então Bora Meu O gelo é a pior desgraça desse jogo Porque quando você anda no gelo Vamos supor Eu estou na... Eu estou na parte de baixo E eu aperto pra cima Eu automaticamente vou pra cima Eu vou todo pra cima Mano O que que puseram essa porra desse idiota No caminho Que a gente tem que passar Essa porra parece uma quarta-feira Bem no meio Diabo E sim Isso é um trocadilho De certa forma Toma Chega uma parte do jogo Que a gente já está contra o poder de fogo Que eu não tenho nem jeito É estranho Ele disse que voltaria Assim que terminasse Mas... Será que algo aconteceu Enquanto a Square? Eu sei que vocês estão ocupados Mas pode dar uma olhada Opa Eu acho que eu vou fazer isso Inclusive agora Porque parece... Talvez até tenha a ver Parece que tem várias pessoas desaparecidas Eu sei que é uma perda de tempo Mas eu acho que eu vou dar uma olhada Ah, eu podia ter curado aqui Agora os inimigos são fracos Tem um gelo vermelho Um teletransporte Eu tenho um satélite... Um satélite G Eu acho que eu vou entregar esse aqui Para o pessoal do treinamento Ah, droga Acho que não dá mais para entregar Aquele satélite G Que ele tinha pedido Ah, detalhe que eu tenho Tinho Eu sei que esse satélite é um chip Do tipo raio Deixa eu ver Aí, ó Esse aqui Ele devia ter pego... Não, mas não tinha como pegar ele antes Eu acho Ah, o atalho continua fechado Ô desgraça Bom, vamos por aqui E eu tenho que fazer os exames Depois das licenças Será que tem alguma coisa Bloqueando meu caminho por aqui Até bom eu dar uma olhada Porque a gente nunca sabe Ô Beleza Longsword Gostei É, não tinha porra nenhuma lá Viu? A verdade é essa Então, vamos perder nosso tempo Que... Vamos perder mais tempo Já perdeu muito tempo aqui Deixa eu só curar um pouco, né Que sim Tomei porrada pra cacete Nossa Morto Morto Cara, eu ganhei esse Lec... Esse Lec Guts Há um tempinho E até agora Eu não troquei Esse... Eu não troquei esse chip Esse chip não Esse estilo Eu simplesmente tô fixo nele Desde que eu comecei A usar Pelo menos a gente sabe Que apesar de não ter nada Que... Que fazer Aliás, a gente sabe Que não tem nada Que fazer Então é isso aí Bom, se é ilumland A gente não vai ser capaz De prosseguir Porque pelo que eu tinha visto Gelo vermelho Ok Então não podemos fazer Nada aqui O caminho está congelado Não dá pra chegar Em Lactopia E um land Que bagunça Então uma coisa Que nós poderíamos Tentar fazer Pelo menos Eu penso assim É A gente pode Tentar Achar um computador De Netopia Pra acessar É claro Os pilares são uma ideia Meio aleatória Esse é o pior problema De usar o chip Do Gutsman Se tiver uma rachadura Você cria uma proteção Garantida A causa dos ataques V Enfim Eu acho Que o único jeito Que a gente poderia Fazer isso Era chegar Em Netopia Mas a gente não tem Um jeito De acessar Aqueles cubos Então Passar pelo cubo Precisamos ir Pra Koto Square Então talvez Vamos lá Dar uma olhada Vai A gente já aproveita E pega Um dos chips Que eu tô Querendo pegar Faz um tempinho Já Ó Tá dando pra pegar Umas coisas legais Aqui já Com o poder de fogo Que eu tenho Tá Temos que achar A Roll Mas nós não temos Muitos caminhos Pra ir Então acho Que a gente poderia Ir pra Kotobuki De qualquer forma A gente teria que ir Pra lá Então vamos nessa E agora O que a gente faz Tá tudo bloqueado Tá tudo congelado Honestamente Honestamente Pelo menos Esses flaps Não são tão chatos Quanto no primeiro jogo Quer dizer Quer dizer Não é que não são tão chatos É que esses flaps São inimigos Que a gente Tá enfrentando Versão 1 A versão 3 Deles Deve ser insuportável Bom A gente só tem Mais um Uma opção Depois a gente Tá completamente perdido Talvez eu tenha Aqui Ah não Eu acho que eu sei O que a gente Pode ter que fazer Também A gente vê aqui A gente pode quebrar Esse gelo E aparece Spike V3 Maneiro Tá Eu vou fazer o que Então Eu vou Me dar ao luxo De quebrar Todo o gelo Aí Tranquilão Aí Agora a gente Faz isso Isso E isso White Sword Long Sword Life Sword Ai Tá Não vi Não vi Admito que eu não vi Espero eles virem Toma Tomei 120 Na fuça Porque eu sou burro E ainda assim Pegue Hitcross Cara Será que Esse Esse chip Combinado Legal Não Pra cá É só pra eu Abrir a batalha Do quitman Aliás Eu deveria ter feito Essa batalha Já faz um tempinho Tá O mundo real Tá no caos O que vocês Estão fazendo Sinceramente Acho que Porra nenhuma Ah Eu tô com chip Bom Vamos fugir Vai Cara É simples Se você não tá com chip decente Nem luta Vaza Economize trabalho Ó Agora Veio até Algo Aí Mais ou menos Decente Bom Vamos usar Toma 30 de dano 30 de dano O zap ring Causa 30 de dano Extremamente Eficiente A gente pode vir aqui Eu tô até com medo Do que vai sair De dentro Desse negócio Pra falar a verdade Pronto Mais dois mortos E Liu bombió Cara Eu preciso das bombas Pra fazer a combinação Um vírus apareceu Vamos nessa Ai Que ótimo Dominar de no gelo Que coisa linda Né gente Que coisa maravilhosa Pronto Resolvido Olha A situação Que a gente Fica Que a gente É jogado Que a gente É colocado Nesse jogo Aqui Beleza Nossa Agora foi burrice Agora admito Foi uma leve Burrada Que eu dei aqui Funcionou Claro Beleza Esse tiro carregado Tá Funcionando bem Eu fiquei preso No gelo De repente Fiquei com tanto medo Nunca pensei Que eu sairia Muito obrigado Red Freck Opa Parece que está emitindo Um pequeno Um sinal fraco De rádio Isso pode ter algo A ver Com o gelo Na rede Ei Vamos perguntar A seu pai Vamos pedir A seu pai Para dar uma olhada Beleza Então era isso Fiz tudo Na ordem errada Claro Estúpido Quer dizer Meio que eu fui Para o caminho certo Mas acabei Voltando Porque eu sou Idiota Enfim Agora que eu tenho Os bug frags Eu vou pegar Um chip Que tecnicamente É um tanto Quanto Estranho Eu ter esse chip No meu folder Mas eu vou mostrar O que ele faz Ó Zeus hammer Danifica Todos Os alvos Se o painel E não termina a explicação É o seguinte Isso aqui Isso causa um dano Em todos os painéis Se ele não acertar o inimigo Se ele acertar o inimigo Eu acho que ele só pega O lado do inimigo Se ele não pegar nada Você e o inimigo Tomam 200 de dano No gerador de cocaína Toma É bem isso O negócio é Brutal Mas com certeza É um dos melhores chips Para se ter Em algumas situações Ai Eu ainda tenho que pegar Mais um high cannon Para fazer o Cannon fodão Lá E É Eu estou vendo Se eu tenho alguma Deixa eu ver Se tem algum chip Aqui Que eu posso usar Não Eu ainda não tenho Aquelas É Tem ali o bomb Que eu queria Que eu só tenho ali o bomb Eu não tenho as outras Ah Ali o bomb Acho que é line Bomb e cross bomb Ou é cross bomb E área bomb Eu não lembro agora Que da Que combinada Dá para fazer um chip Forte para caralho E aqui Claro Tá Mano Eu não entendo Essas esteiras Na moral Essas esteiras É uma ideia de merda Bom A gente já conseguiu Aqui A gente meio que Já conseguiu O que eu ia buscar Vamos voltar Para ver se aquela Aquela net neve Pode falar alguma coisa Para a gente Ou se era só isso mesmo Ai É muito chato Ter que ficar andando De um lado para o outro Isso é uma coisa Que cansa em alguns RPGs Cara Nisso eu acho Que Neptune É dar de 10 a 0 Em Mega Man Você pode Zanzar pelo mapa Aliás Você não precisa Zanzar pelo mapa Indo e voltando Que nem um retardado Mental Para conseguir as coisas Você simplesmente Move o cursor Até um certo ponto E GG Você já está no lugar Claro que você Poder explorar O mundo do jogo Dessa forma É bem mais legal Mas Até porque Os mundos São todos interligados Inclusive isso me lembra A Um pouco Mega Man Legends Eu não sei nem Se eles não usaram Um pouco do Legends Aqui A gente não pode quebrar o gelo Mas Acho que é isso Tem que ver se E Gasgando aí Nas paredes Você viu meu amigo Na Kota Square Congelado O que? Eu deveria desconectar Enquanto eu ainda posso Então a gente desconecta Assim como ela falou O que ia fazer Porque é a coisa mais Inteligente Se fazer no momento E vamos E vamos até E Da hora Me enrosca Nas paredes Será que o Mr. Feimou já Já abriu a luta dele De novo Deixa eu dar uma olhada Eu sei o que fazer Se houver terremoto Agora vamos lutar É agora Minha intenção dessa vez Não era lutar Minha intenção dessa vez Era só ver se tinha Uma luta disponível Porque aí a gente Vai fazer esse evento Da história E aí a gente Finalmente vai jogar O Vai finalmente pegar o Gator E fazer aquele combo Que me recomendaram Vocês vão ver O negócio é brutal Eu preciso daqueles dados Seja lá que dados Foram esses Ai Quem E vocês querem apostar Quanto que aquele velho Não vai estar no laboratório De novo Desacessorais Por outra parte Algo está errado Bom Vocês tem um sistema De controle Ambiental É claro Que se alguma coisa Está acontecendo É porque esses sistemas Foram tomados A maior parte dos oficiais Estão com as mãos cheias Por conta do desastre Temos que manter o Temos que segurar O máximo poder do dano É isso que eles são Uma coisa assim Vamos nessa Pra ajudar O pai do Lan Não está disponível De novo Legal Pegamos um power up Aqui O ambiente O ambiente de cada O ambiente de cada Nação Está sendo controlado Por um sistema Ambiental Pra prevenir Desastres naturais De acontecerem Mas O gelo É um vírus especial Que congelou A rede E o sistema Ambiental Como eu disse Rede congelada Nada como fazer Um pequeno Trocadilho Você já deve imaginar Quem vai ser o chefe Que a gente vai enfrentar Então Contando com o gelo Um vírus Aquele gelo A maior parte Dos neves oficiais Foram Derrubados Nas operações De remoção É apenas É É um vírus Perigoso desse jeito E ele tem O vírus de gelo Tem quatro formas Branco, vermelho Azul e amarelo Uma cura especial É necessária Para remover o gelo E a única cura Que podemos criar É a cura vermelha Que quebra o gelo Vermelho Mas precisamos De uma amostra De gelo vermelho Do vírus de gelo Vermelho Para fazê-lo Uma amostra Algo assim Não, ele nem Fica impressionado Detalhe Com isso eu posso Fazer a cura vermelha Só um segundo Não, e é legal Porque um NPC Qualquer Atrás de gelo Branco Estava com uma Amostra de gelo Vermelho Vai entender Beleza Temos a cura vermelha E a gente tem Que abrir caminho Claro que agora A gente vai Resgatar A Row Porque é o objetivo Se você não se apressar Em remover todo o gelo Na rede O poder da natureza Que foi suprimido Pelos programas Por décadas De repente Será libertado Destruindo o mundo Eu vou consertar Eu vou consertar O sistema ambiental Não sarei de volta Por um tempo Vou deixar os ídolos De gelo com você Estou deixando um dever Importante em suas mãos Mas eu acredito Que podemos cuidar disso juntos Deixa comigo pai Nós vamos proteger O mundo juntos Vai nessa filho Eu vou dar Eu vou ver O que posso fazer Com o sistema ambiental Boa sorte Lan e Mega Man Caralho Ele tá Estressadão já A gente pode Desconectar Nesse computador Nem lembro Cara Eu sabia que Não dava Aliás dava E tinha uns Vírus bem chato A matar aqui Mas vamos nessa Novas teorias São discutidas Aqui o tempo todo É só aqui Pra dar apoio A essas discussões Eu nem sei Nossa Eu nunca entrei aqui Pra pegar o que tinha Outro reggae Up Legal O programa ali Logo ali Eu e estamos ajudando O Torikari Agora Os bichos daqui Não vão ter nem graça Na verdade Você já digita Não deu tempo Não deu tempo De eles se defender Trouxo Toma Toma Como resolvemos As coisas aqui Esse vírus é muito chato Porque ele demora Pra morrer Você precisa ter um chip Pronto Pra acabar com a cara dele Ah Não vou ficar Todo com você Você não me dá Nada de útil Bicho Perder tempo Com 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 esse desperdício De bites Que você é Dá licença Temos que ir Pra rede Do Gator Funciona E é Brutal Enfim galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pelo apoio Valeu mesmo A gente se vê No próximo vídeo Até lá Um grande abraço A vocês Melhor pra vocês Na vida Valeu Falou Se cuidem E até a próxima Fui